Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Quim cachorro, quim cachorro Quim cachorro, quim cachorro Más boniê Quim cachorro, quim cachorro Pois safadamente, pois safadesh Vai safadamente Trava você da por cima de me Falإ체가 na piroca Traba você da por cima de me Faladavia euncia Quim长 quiere Vai Sabada Já cantei, já cantei, já cantei Já cantei, já cantei, já cantei Ai, 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 ai Ai, 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 ai Trava a bucita por cima de mim, varovia safada que cai na piroca Vai safada, vai safada, vai safada, vai safada, vai safada, vai safada Já cantei, já cantei, já cantei, já cantei Vai safada, vai safada Jequeira de o brabo, famosa pica de mel, fala pra piranha que nós é brava Ai, 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 ai Obrigado.